E no vídeo de hoje eu trago para vocês as primeiras novidades oficiais sobre o PES 2020. Bom galera, eu realmente não me lembro, não me recordo se essa é a primeira, mas sim, é uma das primeiras novidades confirmadas para o próximo jogo e se condiz com a narração do PES 2019 para nós aqui brasileiros. E sim galera, eu já obtive essa informação de forma oficial, porque eu fui lá na página oficial do Milton Leite e eu questionei se ele prosseguiria para o PES 2020 ou não e ele já me confirmou isso e eu trago essa informação em primeira mão aqui para vocês. Então lembrando, já deixa o seu like aqui embaixo, seu like está sempre me ajudando muito na divulgação desse vídeo, vocês não fazem ideia do quanto isso me motiva a continuar trazendo meu trabalho aqui para o YouTube. Então se você curte o meu trabalho, deixa o seu like aqui embaixo e se você é novo também, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição. É só aqui que você vai ficar por dentro de tudo que rola de PES 2019, DLC 5.0 e PES 2020 também garotinho. Então faça a sua inscrição, ativa o sininho e vamos à notícia. Bom galera, esse áudio que vocês estão vendo aí no vídeo de vocês, sim já é com meu novo microfone, porém ele receberá alguns ajustes porque eu estou pensando em comprar uma nova placa de áudio, também em melhorar as minhas habilidades com tratamento de áudio. Então para os próximos vídeos sim, esse áudio que na minha opinião já está bem bom, irá se melhorar ainda mais, então fica ligado galera. Mas bom, não é para isso que vocês entraram no vídeo né galera, e sim para saberem da informação. Bom, a narração do Milton Nade que já está a três versões do PES, e sim galera, vem recebendo algumas críticas por uma parte da comunidade e vem sendo amada por outra parte. Bom galera, é claro que a narração dele não é uma narração de exemplo né galera, ou seja, merece muitos ajustes e muitos upgrades. É uma narração ainda bem robótica porque não condizem nada com o que ele é na realidade, como ele narra os jogos na realidade no futebol brasileiro. Então realmente muitas pessoas dão essa crítica, porque realmente a narração dele que foi muito comemorada quando foi anunciada, simplesmente não correspondeu com as expectativas. Porém galera, surgiu um rumor de que provavelmente no PES 2020 houveria a troca de narrador, ou seja, pelo Galvão Bueno, pelo André Hennig, e muitas pessoas especularam isso. Porém, eu fui lá na página oficial do próprio Milton Leite e o questionei se ele prosseguirá ou não para o PES 2020. Bom galera, em menos de 5 minutos eu obtive a resposta. Eu não sei se foi do próprio Milton Leite, eu realmente acho que ele deve ter sim uma equipe que cuide das redes sociais dele, porque, bom, eu não acho que ele consiga responder todo mundo, porque deve ter muitos questionamentos de muitos fãs, mas galera, o que importa é que veio da página oficial dele, então sim, é uma informação confirmada. Bom galera, vocês estão vendo aí a troca de mensagens que eu troquei com o Milton Leite, e vocês estão vendo aí na tela que eu falei que eu sou um grande admirador do trabalho dele, eu falei que eu tenho um canal sobre novidades sobre PES 2020 e Pro Evolution Soccer em geral, e eu falei se ele souberia me confirmar se a sua narração prosseguirá para o PES 2020. E ele me respondeu a seguinte frase, sim, gravaremos agora em março para abril, ou seja, ele me confirmou que de março para abril eles começaram sim as gravações do jogo. Então, Milton Leite e Mauro Betting sim, seguem confirmadíssimos para a próxima versão do jogo. Para a alegria de alguns, e nem tanto de outros, né galera, Milton Leite prosseguirá para mais uma versão de Pro Evolution Soccer. Bom, eu realmente acho que a narração dele é boa, tem muito a evoluir, claro, eu espero sim que eles dêem um pouco mais de liberdade para ele trabalhar, e sim, ficar um pouco mais semelhante com o que ele é na realidade, porque a narração dele ainda se apresenta de forma muito robótica, realmente não tem naturalidade nenhuma nas palavras em que ele fala, e eu espero sim que eles dêem um pouco mais de liberdade para ele sim poder gravar as frases deles de forma mais liberal, como é o caso do Thiago Leifert e Caio Ribeiro na versão do FIFA, porque eles dão total liberdade para o Thiago Leifert e Caio Ribeiro falar o que eles vieram na mente, né galera, então a narração acaba ficando bem fluida. É claro que as frases que eles soltam em certos momentos não são tão agradáveis assim para quem está jogando, mas a forma que eles trabalham no jogo do FIFA é realmente muito exemplar. Espero sim que a Konami adquira a mesma forma para que o Milton Leite e o Mauro Betting sim tenham um pouco mais de liberdade para gravar os áudios e as frases do PES 2020. Porque como eu já falei para vocês milhões de vezes, a forma de trabalho da Konami é a seguinte, eles simplesmente trancam o Milton Leite e o Mauro Betting em uma salinha e dão um roteiro, uma sequência de frases para eles gravarem, é claro que se eles forem lendo e forem gravando os áudios não vai ficar com naturalidade nenhuma, então eu realmente espero que eles façam isso e mudem sim completamente a forma de trabalho para o PES 2020, que eu tenho certeza sim que a narração deles irão progredir de ano em ano. É claro que é meio evidente que o Milton Leite prosseguiria para esse ano, porque ele só está as três versões do PES, é claro que daqui alguns anos, se a rejeição continuar grande, se o público realmente continuar sem gostar da narração dele, se a narração dele não evoluir em nada, é claro sim que eu acho que a Konami sim estudará a possibilidade de trocar de narrador, mas por enquanto galera, pelo menos na versão do PES 2020, foi confirmado sim que o Milton Leite prosseguirá junto com o Mauro Betting. Bom, a informação foi essa, o vídeo foi bem rapidinho, foi só para trazer essa novidade para vocês, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu não sei se você curtiu a informação, deixa aqui nos comentários o que você acha que eu vou estar sim lendo todo se possível, é claro, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se tudo der certo amanhã eu trago mais algumas novidades sobre PES 2020 também galera, então fica ligado, não esqueça também de se inscrever no canal para não perder as próximas informações, porque daqui para frente, já nos próximos meses, e lembra de começar com tudo aqui os vídeos de PES 2020 aqui no canal, então fica ligado meu amigo. Bom galera, eu vou ficando por aqui, até os próximos vídeos, até a próxima, e falou!